Pra você que já conhece, parabéns. Se você não conhece, vou fazer o convite Miss Day em São José do Rio Preto. Final do ano, Natal, modelos novos que chegaram na loja. A Daisy acabou de chegar de viagem. Modelo mais bonito que o outro. E olha, cabe no seu bolso. E você vai ficar linda, linda. Eu estou com a Lu, tudo bem? Tudo bem. E tem novidades aqui na loja. Por exemplo, vamos mostrar a Lu, essa camiseta. Essa camiseta, diversas estampas, apenas R$ 20,00. R$ 20,00. Essa outra, R$ 30,00. R$ 30,00. Olha o detalhe. E essa daqui, quanto? E essa com uma aplicação em gripeira, apenas R$ 60,00. R$ 60,00, você está vendo. Essa daqui, R$ 30,00. Olha só que maravilha, R$ 30,00. E essa daqui, R$ 20,00. E a Daisy chegou de viagem, tem novidades. Novidades que a Lu está vestindo. Olha que elegância. Me fale do vestido. Vestido, peça exclusiva, apenas R$ 250,00. E a bolsa também acompanha? E com uma bolsa para festa, R$ 120,00. Miss Day, Bernardino de Campos, R$ 34,19, o telefone está aí na telinha. Fique linda como a Lu. Vem. Miss Day.